Um dia depois da assinatura da ordem de serviço, as obras de duplicação da L101 Norte já começaram. Mas o que ninguém sabe é como vão ficar as desapropriações. Os moradores da área estão bem preocupados. Ordem de serviço assinada e já tem gente trabalhando na duplicação da L101 Norte. São serviços preliminares, topografia, marcação da obra. Nessa primeira fase, quase seis quilômetros serão duplicados entre Cruz das Almas e Gassa Torta. Para isso, alguns imóveis terão de ser desapropriados. Quem mora ou tem comércio ao longo do trecho ainda tem muita dúvida. Seu Carlos, que vive em Jacarecica há 30 anos, está cheio delas. Não sei como é que vai ser a desapropriação, essas coisas que a gente não sabe. O trânsito também, não sei como vai ficar. Comenta aí que o valor é lá embaixo. Segundo a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano, imóveis dos dois lados da pista podem ser desapropriados. Inclusive do próprio Estado. As demolições dependem do traçado do projeto. São variáveis, uma vez vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, isso aí de acordo com o traçado da via. Nos próximos dias, os donos de imóveis começam a ser notificados. O secretário não falou em valores disponíveis para as desapropriações. Eu não tenho esse número, mas o que eu poderia assegurar para vocês é que nós procuramos, com o traçado da via, impactar o mínimo possível em relação às desapropriações necessárias para a obra em si. Eu não tenho esse número, mas o que eu quero dizer é que nós procuramos, com o traçado da via, e nós procuramos, com o traçado da via,